E este foi um ano difícil para muita gente em relação a dinheiro, né? Uma pesquisa revela que mais de um milhão de brasileiros deixaram de pagar alguma conta e entraram para a lista de restrição ao crédito. É por isso que o planejamento vai ser a ferramenta número um para quem quer ter o ano novo, sem dívidas. Situação financeira complicada e só uma promessa para o próximo ano. É planejamento, porque ainda estamos no início de uma recuperação econômica. Planejar bem o dinheiro, saber onde que eu vou aplicar, pensar muito bem antes de tomar uma decisão. É, o planejamento vai ter mesmo que estar no topo da lista de promessas para o próximo ano, já que o endividamento se tornou um mal crônico para muita gente. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, nos últimos 12 meses, mais de um milhão de brasileiros deixaram de pagar alguma conta e ficaram com o nome sujo na praça. O começo do ano é o momento ideal das pessoas fazerem um planejamento em relação ao seu recurso financeiro para o ano. Com esse planejamento, ele consegue ter um ano mais tranquilo, porque ele consegue controlar melhor o seu orçamento, realizando sonhos, não se endividando. Agora, como fazer esse planejamento é o que põe muita gente em dúvida. Mas o economista explica que é simples. Basta fazer uma planilha como esta no computador e anotar as contas fixas durante o mês, como as de água, aluguel e combustível. Quem não lida muito bem com tecnologia, não tem problema. Pode usar o caderno mesmo, desde que esteja tudo na ponta do lápis para se ter um controle. É isso que vai ajudar o consumidor a detectar se existem gastos desnecessários que podem ser retirados do orçamento. Vamos dar um exemplo. Em outubro, ele tem que pagar o seguro do carro, que fica mil reais. Fazendo esse planejamento, ele já sabe que tem essa despesa atípica em outubro. Dessa forma, ele vai tentando guardar um dinheiro para fazer esse pagamento à vista. Outro exemplo importante, ele pensa em trocar a televisão, em torno de dois mil reais. Pensa em trocar isso em agosto. Então, com esse planejamento, ele vai fazendo uma reserva para comprar a televisão à vista. Por que isso é importante? Ele consegue um bom desconto e evita o endividamento. A Adriana aprendeu a controlar os gastos da pior maneira. Ela ficou quase nove meses desempregada. E agora que finalmente conseguiu um trabalho, já está preparando as planilhas para começar o ano sem dívidas. Hoje eu me organizo muito melhor do que me organizava antigamente. Porque você está empregada. Agora eu sei o que é ficar desempregada. Você está empregada, mas você pode ficar desempregada novamente. Então, você tem que ter o pé no chão.